Amigos da equipe Cajacite, estamos aqui diretamente da central de treinamento daquela cidade... ... daquela cidade não identificada, que não tem no mapa Google. Estamos vendo nosso amigo... Senhor, e você não sabe narrar? Vai, vai... Você vai, vai, vai... Vem, vem, vem! Vem a porra, vem a porra! Vem a porra, segure! É tão, tão distante... Meu Deus! Peraí que tem que dar um zoom, porque o menino some! Olha, olha! Meu Deus! Esse é o verdadeiro RL de quilômetro! Oxê! Que? Bem, amigo da família Cajacite! Olha! Estamos falando... Ui! Eu vi! Chegando aqui agora! A bota caiu o motor aí, né? Estamos falando ao vivo diretamente aqui... Da central de treinamento oficial... E a Lagoinha! Mais precisamente localizada aqui nas intermediações da cidade de Alagoinha... ... Meu Deus! Morre! Pra fazer essa terminação exclusiva pra vocês! Oxê! Chegou a chave! Miserável! Miserável! Meu Deus! Como foi aí, velho? Miserável! Eita porra! É, agora é muito qualidade! Peraí que tem que dar zoom, velho! Sério? Cê acha aquele maluco? Ele ainda é maluco não! Eita! Desgrama! Eita meu Deus! Só foi parar nos matos! Alô, meu amigo! Dente de calhamello! Eita! Meu Deus! Deixa eu aproximar, velho! Meu Deus! Sai da frente! Moleque some, moleque! Olá! O que foi que acabou de fazer mesmo? Foi o cliente lá... Eu tava na... Tava dando o golo dele, foi que acabou a minha... Não olhou o fremeu, o fremeu só pra beliscar... Ele foi... Tati! 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 Louca só tava muito rata... Laranjada... Eita Shimaia RL de quilômetros é esse aí, o original Shimaia Eita Só parou nos matam Lá vem outro, cara de disco RL de KM Meu Deus do céu Esses caras são doidos demais Já vem ele Será que vem? Ixi Maria Oh, desgrama Eita Boa, quase deu errado agora Já vem de novo aí, ó Calma Agora vai Meu Deus É isso aí, Rony Novo desafio lançado pra ele Tirei um pé Agora vai Cara de disco Meu Deus Agora foi, ó Miserável estaciona Tem que largar a risada Tem que largar a risada Ah Meu Deus Ó, eu aí Apanha Meu Deus do céu Yuri Não tem negócio de vinho aí Começou a filmar Vai pra casa Eu nunca vi Eu só acredito vendo Rapaz Só acredito vendo Eita porra, sumiu Tá desgrama Meu amigo daqui Ficando na city Tira esse X-Sport daí Eita porra Na cara da população Peraí que o Sejenta vai tirar o carro Sejenta vai tirar Bota lá pra frente lá Sai daí, ô Meu Deus Tira esse X-Sport daí, meu filho Por tudo que é mais sagrado nesse mundo É mesmo? É Como é que ele faz isso? Sem trava Meu Deus Acho que é o teu que está aí Não Dá pra ver nada Não dá pra ver nada Diretamente Nas intermediações De tão tão distante Bora, bora Lá temos O alfa todo Caramba pra livrar É A caixa de acílio Tá todo em pé Não livrando É ao vivo É ao vivo A última É no freio aí, porra É no tambor Meu Deus Essa foi no tambor No tambor Você dá pedalando o freio, né É, velho A trava tá ruim, pô Meu Deus Imagina se tivesse boa Que serável Que serável Obrigado.